E aí, empoderados da minha vida, feminice deste da semana, trazendo duas pautas que vocês vão amar. No primeiro e no segundo bloco, Isa, a frente aí do ensino superior e técnico. E no terceiro e quarto bloco, Tia Fátima contando a sua linda história de amor. Não perca todas as quartas-feiras no canal 180 da Brisa Net e no YouTube da Sertão TV. E aí